Bom dia, com alegria, olha, o barulho desse portão aqui marca muitas vezes, viu? Às vezes eu coloco um vídeo lá na televisão pra avó assistir, ou no celular mesmo, e começa logo abrindo o portão. A minha avó, ela escuta o barulho do portão, ela não assimila muito o que é no celular ou na TV, ela já vai lá fora. Ai, chegou alguém. Tudo bem com vocês? Se vocês não são inscritos no canal, sejam bem-vindos pra conhecer o nosso trabalho, pra conhecer as nossas redes sociais, pra acompanhar de perto. Ah, eu não acredito que ela tá aí. É sério, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Fala pra mim. Será que ela tá bem? Será que ela tá bem? Eu acho que pela carinha, deu 5% de melhora. Hã? 5% ou 10%? Fala. Ixi, pelo visto, não melhorou nada. 20? 20? A cara que o outro faz. Agora, porque eu tô na cama gemendo, que não vai na missa. Ah, tá que não vai na missa, né, vó? Fala aí. Ah, tá. Você cantou aqui no sorquete? É, e pulou cedo da cama. Eita, gente, olha. Passamos uma com a vovó aqui, que nós não sabíamos mais o que fazer. Graças a Deus, começou a ter resultado. Mas devagarzinho, né, vó? Hoje é só o primeiro dia, né? E aí, vovó Ness? E aí, vovó Ness? E aí, vovó Ness? E aí, vovó Ness? Tudo bem? Ele tá sem aparelho. Sem aparelho, não conversa em nada. Sem aparelho, não falo nada, não escuto nada. Como é que é o nome dessa dobrada que ele dá na blusa? Ele já deu seis voltas na manga ali. Você vai levando a focinheira? Não precisa. Você vai levar, já tá usando outra vez. Não tá. É? Não tá. Pelucinho, pelucinho, pelucinho. Não, não é obrigatório, né? Quem quiser usar, que usa. Quem não quiser, que não usa. Onde é a chave da casa, a porta ali? Eu joguei. Eu joguei no sofá. Onde tá a chave? Tá lá no braço, você não enxerga. Ah, tá lá? Tá lá na tua cara lá, você não enxerga. Põe o aparelho primeiro. Tá louco? Sem o aparelho não dá pra nós bater um papo. Deixa eu colocar o aparelhinho em você. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Sem o aparelhinho é difícil. Agora cheio foi. Ó. Já começa a subir de longe, velho. Aí, ó. Aí, ó. Não. Vai lá na... Lá na... Aqui, ó. Ó, na sua mão aqui, ó. Tá aí, ó. Pronto. Isso, velho. Tiraram a casca aí, ó. E aí? O que que é que eu... Ô. Ô. Você tá bom? Ou não tá bom? Muito bom não tô, não. O que que você tem? Olha, agora que carmo a dor daqui, ó. É. Desde onde? Sem parar. Doendo forte ou não? Hã? Doendo muito forte? Você tá doendo muito forte? É uma dorzinha. É, pouquinho. E aí, agora tá melhorando. Ó. Porque é assim, ó. Ó. O remédio pra dor... O remédio pra dor... Como a gente já passou aquele período de dor forte, de dor forte... Hoje, o remédio pra dor é o dipirona. Pra ser dado é o dipirona. E quando você sentir uma dor forte... É, mas dor fraca não. Se for uma dor que você ainda consegue ir se mexendo devagarzinho... Tudo bem. Beleza. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá passando. Tá passando. É, então tá bom. Tá bom. Entendeu, pessoal? Porque se a gente ficar mantendo ele também... Toda hora com dipirona, com dipirona, com dipirona... É... Vai fazer mal pra ele também, entendeu? Outra vez. Hã? Outra vez. Eu tô perguntando, meu Deus do céu. Mãe, então você já perguntou. Hã? Quantas vezes ele perguntou, vó? Sim. Você melhorou eu um pouco? Graças a Deus. Você vai na missa ou não? Não tem jeito. A vó não vai mais na missa. Ela não fala. Ela não vai mais na missa. Ela não pode mais sair de manhã. Tá bom. Eu tô perguntando hoje... Não, nem quando melhorar. Você tem que ficar em casa, quietinha. Você tá pronto aí, ó. Tem que levar isso aí. Pra quê? É o arroz que eu tenho que levar. É um quilo? Hã? É um quilo de arroz? É meio quilo. Você abriu o saco e dividiu? Hã? Você abriu o saco e dividiu? Não. Eu só peguei com a mão assim, um punhado... Um punhado e despejei, mano. Vai, não conversa, amor. Ó, você quer tomar café? Eu fiz agora pouco. Café? Não sei. Não sei. Parece que o café tá horrível. Mas tá sem açúcar. Tá. Hã? Tá sem açúcar. O dinheiro tá aqui. O dinheiro tá aqui. O lenço tá aqui. Tá tudo em hora. Qual que é o check-up? A focinheira. A focinheira tá aqui. O dinheiro. O dinheiro tá aqui. E mais o quê? O lenço. O lenço tá aqui. E a dentadura? Tá. Meu. Ah. O café toma. O conversa muito caiu. Ô, dona Elza. Vendo você se mexendo, assim, reagindo, eu já tô mais feliz, viu? Eu tô mais feliz. Se eu morri de nada, você não dormia nada essa noite, ó. Eita, né? Acho que eu não ia mais dentro do que você. Tá bom, então. Se for pra mim ir a pé, eu não vou levar esse arroz aí, não. Porque daqui lá é duro. Como assim? Você não aguenta? Ô, que isso, meu? Não pode? Ô, tem que fazer um sacrifício, vô. É. Não tem que esperar nada. Eita, mano. Ó. Você. Você quer... Você quer ir de carro? Se eu for de carro, eu vou levar o arroz. Mas se eu for de a pé, não. Não, mas se eu for de a pé, eu levo. Ué. Vamos de a pé, então. Você quer ir de a pé ou você quer ir de carro? Eu quero ir de carro. O cara vai ver nao da saída, ele tá cansado, ele não aguenta. Eu também acho, vó. Eu confundo as coisas. A dona Elza tá ficando boa, já. Já tá conseguindo dar uns gritos, já. Ele tá voltando a ser a dona Elza. Ela tá saudada, ele fala. Vai, pega a chave aí e tudo. Eu vou tomar café. Eu vou tomar café. Então vai, ó. Farta cinco minutos pra me sair daqui. Não. Então, filho, você fica ali, porque eu vou. Não complico. Eu só complico as coisas. Fica aí olhando um com o cara do outro aí, não toma café. Ah, tem dó, senhor? Ah, tem dó, Caio? Gente, fica com Deus. Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, viu? Tudo de bom. Beijo no coração e vamos pra missa. Tchau.